Pessoal, chegando em mais um fabricante muito bacana pra vocês de moda jeans Olha como tá bacana aqui os modelos Já vi que tem calça, já vi que tem também modelos de jaquetinha Muito bacana, tem também saia, olha que bacana E temos aqui uma modelo, bom dia amiga Que está usando aqui jaquetinha Com detalhe aqui do botãozinho forrado Também uma calça estilo wide leg, muito bacana Com detalhezinho aqui na barra, olha que legal pessoal Com o botãozinho forrado Muito bacana E tem muitas opções pra vocês, tá Muitas lavagens também E a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo variado Vamos começar pelas jaquetinhas Amigo, dessa jaquetinha grande é de quanto? Jaqueta longa e da Raima 75 R$ 65,00 de jaqueta longa e a curta? R$ 50,00 Todas elas, né? Pessoal, todas as jaquetinhas curtas Pra apenas R$ 50,00 Então, por tamanho elas? Não, mãe, do R$ 38,00 ao R$ 44,00 Pessoal, do R$ 38,00 ao R$ 44,00 Grátis completa nesse fabricante, tá? Tem também assim, ó Desse modelinho, mole, olha que bacana Toda rasgadinha aqui na perna Muito legal R$ 50,00 R$ 50,00 Grátis Do R$ 36,00 ao R$ 44,00 Pessoal, olha que bacana que tá esse modelinho aqui, ó Muito legal Tem também a saia com o detalhe também aqui, ó Do botãozinho forrado Muito bacana Por quanto a saia? R$ 40,00 R$ 40,00 a saia pra vocês aí E da Zodlag por quanto? R$ 60,00 R$ 60,00 Grade do? R$ 38,00 ao R$ 44,00 Do R$ 38,00 ao R$ 44,00 Grade completa Olha que bacana que tá aqui os modelos, ó Tem assim, ó Com o motorzinho de metal na perna toda Tem esse modelinho aqui, ó Que a nossa amiga já está usando aqui Muito bacana esse modelo Tem rasgadinha no joelho Tem lisa também, tá? Muito modelo variado É aqui, ó Bem na esquina do Shopping Tupã Na Avenida Valtier Esquina da... Como é isso aqui? Esquina da João Teodoro, tá bom? Muito fácil de você encontrar Mais um fabricante Que o conectado do braço achou pra vocês Pessoal, ó Pierre Jeans Amigo entregando Pessoal Levando a grade Cinco pecinhas Ele já entrega pra vocês, tá? Pode variar, Cedo? Pode variar os modelinhos, tá bom? Faz correio também, né? Faz correio também, né? Faz correio também, tá bom? Então já adicione eles lá no WhatsApp Pede mais informações Não esquece de falar que viu aqui no Conectado do Braço E também segue ele lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Mas o contato muito bacana Dessa vez de jeans Que o Conectado do Braço achou pra vocês Aqui na Avenida Madrugada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau